Falando sobre o Batismo Este texto foi extraído e adaptado do livro Um Sacrifício Vivo, de Watt Manning Queridos ouvintes, antes que o novo convertido seja batizado, ele pode se perguntar o que o batismo pode fazer por mim? E após ser batizado, ele pode fazer outra pergunta Qual o real significado do batismo? Nós vamos tentar responder essas duas perguntas O Senhor Jesus disse Quem crê e for batizado será salvo Quem, porém, não crê será condenado Não há qualquer dúvida de que quem creu no Senhor Jesus tem a vida eterna Mas nós devemos saber que apenas crer sem passar pelo batismo não traz a experiência da salvação Sim, se você creu, de fato, você tem a vida eterna Mas você não é considerado uma pessoa salva aos olhos do mundo enquanto não for batizado E por que isso acontece? Porque ninguém sabe que você é diferente do resto do mundo Você precisa se levantar e ser batizado declarando assim um fim do seu relacionamento com o mundo Somente então você terá a experiência de ser salvo O batismo te liberta Ele te separa do ambiente de onde você vivia No momento em que você é batizado o mundo passa a saber que você não tem mais nada a ver com ele A amizade com o mundo finalmente chegou ao fim Então, respondendo aquela pergunta lá do começo Após o batismo você passa a viver a experiência de que foi salvo Todos passam a reconhecer que agora você pertence ao Senhor e não mais ao mundo Você creu e por isso recebeu a vida eterna A posição de alguém que pôs fim ao relacionamento com o mundo para pertencer a Cristo Primeiro, você creu e recebeu o Senhor pela fé Após crer, você precisa passar pelas águas do batismo O batismo que é um testemunho que é um testemunho público Simbolizando que o novo convertido terminou seu relacionamento com o mundo O batismo torna clara essa separação É como na história do povo que deixou o Egito representado pelo mundo de hoje O povo cruzou o mar vermelho que representa as águas do batismo rumo à terra rica de Canaã que revela as riquezas insondáveis de Cristo É como no hino que diz O mar vermelho já cruzei Deixei o mundo longe Vamos orar um pouco sobre esse assunto Senhor, liberta o teu povo deste mundo Que tenhamos a experiência de sermos pessoas separadas do mundo Para viver para ti e para a tua igreja Não queremos manter qualquer relação Com um passado de derrotas e de frustrações Queremos viver em novidade de vida Servindo-te de coração na igreja Ó Senhor Jesus Amém Se você foi tocado por essas palavras Se elas te ajudaram de alguma forma Compartilhe com seus amigos Nos seus grupos de WhatsApp Que Deus abençoe você Nos seus amigos Deus abençoe você A tua igreja Que te ajudou aقت Adämpire que busque Quero ser membro